Não tem refluxo, tá? Você se mexe? Vamos lá. Fato 1. No Tropa de Elite 2... Assisti. Millen chegava com pães para o café da manhã da equipe na maioria das suas diárias. Verdadeiro ou falso? Cara, essa pessoa é um amor, é um querido. Eu acho que é... Calma. Millen, conta você. Verdade. É verdade? Chegava com pão no Tropa de Elite. Te convenceu? Convenceu, é verdade. Achei que tá mentindo, não? Ah, tá. Agora que é o negócio. Ele pode estar mentindo agora? Ele pode estar mentindo. Mas eu chegava lá toda vez mesmo. Inclusive, tem um pão que chama Ramiro. Sério? Que é um pão que eu fiz em homenagem ao André. É verdade, 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 verdade. Verdade. Qual é a resposta da bosta? Mentira. Mentira, né? Não, não, cara. Cumba da nossa. Menta! Tá bom, Tamir? De liga, Tamir. Não, tá forte, tá forte. Tá forte, tá forte. Claro que é mentira. Cara, por que você mentiu tão bem? Tropa de Elite 2007. Cara, que maldade. Pão Ramiro, eu acreditei muito. Valeu, onde vai ter o pão Portugal? Eu já fiquei pensando nisso. Portugal, pão. Fato 2. No dia do nascimento de sua filha, ele chegou no hospital vestido de bombeiro. Verdadeiro ou falo? No dia do nascimento de sua filha, ele chegou no hospital vestido de bombeiro? Porque eu tava fazendo uma novela, eu fazia um bombeiro, eu fui pro set, aí no meio do set, eu fui no celular, olhei e falei, cara, minha filha tá nascendo. Fui embora, não avisei ninguém. Fui direto pro aeroporto, correndo do louco, minha filha vai nascer! Entrei no avião e minha filha vai nascer! E o cara olhava, minha filha vai nascer! Eu não conseguia pensar mais nada no táxi, minha filha vai nascer! Cheguei, quando cheguei na frente da minha filha, porque minha filha tava nascendo, eu tava de bombeiro, cara. Que ódio! Desconfianasse! Que ódio! Que ódio! 2007, minha filha tem 15 anos. Isso é verdade! É verdade! É verdade! É mentira! É mentira! Tá bom! Aconteceu tudo isso, mas eu não consegui chegar. Fico com muita raiva de você. Fato 3. Não menti nenhuma. Em uma viagem, Millen conheceu o Rap e Snoop Dogg. E os dois saíram pra curtir a noite juntos. É viagem, é viagem. Mentira. Pode contar. Eu tava fazendo teatro na Polônia. Na Polônia? Um festival na Polônia. Fazendo um apocalipse numa cadeia na Polônia. Esses detalhes que me dão ódio, pode ser. Nós viajamos depois. É isso que me irrita. Como fazer em Praga. Aí, em Praga, tô andando um dia na rua. Não sei o quê. Tinha uns pubs. Olhei os pubs todos fechados. Tinha um com open na porta. Eu fui pegar a maçaneta, a porta abriu. Saiu um rapaz e eu falei... Ei! Ele olhou e era o Snoop Dogg. Aí eu falei... Snoop Dogg, eu sou muito seu fã. É mentira! É mentira! É mentira! É mentira! É mentira! É mentira! É verdade ou mentira na voz? Mentira, mentira! É verdade! Não é! Não é! Não é! Não é! Olha pra Deus! Deus tá vendo isso aí! Por favor! Tá bom, Tavílias! Nossa, tá doendo até o saco. Porque vibrou e muito. É o fio terra. É o fio terra. É o fio terra. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Pessoal, vamos ver que... Não tem uma não. Tem mais uma, caramba. Eu tô aguentando de dor. Tem mais uma sim. Vamos pro break, voltamos já. Acho que eu vou caprichar. Deixa eu ir pro break. Vamos a última. A última, então. Faz a pergunta. Millen já simulou um furto como o laboratório de um personagem bandido. É. É o quê? Esse aí, tu tá com pena de mim agora. Aquele começo. O começo da história que eu falei que eu fui pra uma delegacia e que o cara me confundiu, que eu fui atrás do meu carro, na verdade, eu fui preso porque eu furtei uma caixa de pingue-pongue na época da Copa de 82, que vinha as figurinhas de todos... Mentiroso! Eu tenho o álbum completo. Sério? Na Copa de 82, os caras, todo mundo, Valdir Pérez, todo mundo lá, manzico, falcão, alemão. E aí, Rafa, verdadeiro ou falso? Poxa, dói tanto, meu irmão. É certo ou é? É verdadeiro, é verdadeiro. É falso. Toma! Vai pro break! Vai pro break!